Buscai e achareis. Não vos canseis pelo ouro. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem leveis alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alpargatas, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus, capítulo 10, versículos 9 e 10. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mateus, capítulo 10, versículos 11 a 15. Estas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos ao enviá-los pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, nada continham de estranho naquela época. Estavam dentro dos costumes patriarcais do Oriente, onde os viajantes eram bem recebidos nas suas moradias. Entre os povos modernos, o aumento das viagens criou novos costumes de hospedagem. Só encontramos agora aqueles hábitos de hospedagem dos tempos antigos em países distantes, onde o grande movimento de viajores ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer a seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, estas palavras de Jesus têm um sentido moral muito profundo. Com elas, Jesus ensinava seus discípulos a se entregarem à ação da providência divina. É que eles, nada tendo, não despertariam a cobiça daqueles que os acolhessem. Esse era um meio de distinguir entre os que os receberiam, os caridosos dos egoístas. Por isso Jesus lhes disse, procurais saber quem é digno de vos acolher. Ou seja, procurem distinguir quem é bastante humano para albergar o viajor que não lhe poderá pagar. Será por essa qualidade da alma que vocês conhecerão quais estão em condições espirituais de ouvir as palavras da Boa Nova. É pela caridade que vocês os reconhecerão. Quanto aos que não os quisessem receber nem os escutar, recomendou Jesus a seus apóstolos que os amaldiçoassem? Teria recomendado que os constrangessem com a Boa Nova? Que usassem de violência moral para os converter? Não. Jesus recomendou-lhes pura e simplesmente que se retirassem e fossem à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violentem a consciência religiosa de ninguém. Não constranjam ninguém a deixar a crença que abraça para adotar a de vocês. Não lancem nenhuma condenação sobre aquele que não pensa como vocês e deixem em serenidade aqueles que os repelem. Lembrem-se destas palavras do Cristo. Antes da Boa Nova, o céu era tomado pela violência, mas hoje o será pela brandura. Veja capítulo 4, itens 10 e 11 nesta mesma obra. Legenda Adriana Zanotto